A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sinau aguenta shkoll Rua kamafute sija meimproviso tipu no rock n roll Reality alangu, tipu ashpegade jepungwa dongo Meti mailume, charudu marle, ganje vaga usona kaya lanja Colombia maina mazonia I and I is me ayu tipu, zemba one, Africa one Pilingi mani liniage one, dreadlock, bubble fire, family family nuka maya Inyeme matasa salisa batata bambri babababa marraga nwe braga leti kaka kaka Oh oh! Ezi koto tomaru nabana kifash, dudo akamaliau Ezi koto tomaru nabana kifash, dudo akamaliau Ezi nega tomaru nabana kifash, dudo akamaliau Ezi nega tomaru nabana kifash, dudo akamaliau Pirueta! Gorda! Ezi faz pirueta! Pou! Pirueta! Gui amor! HZ pirueta! Aoi! Pirueta! Gorda! Ezi faz pirueta! Pou! Pirueta! Gui amor! HZ pirueta! Aoi! Amigo não se compra sem conquista O objetivo desta canção é agradar a população Papai profeta é pra toda nação O seu povo e uma sua nação A união é que faz a força E a força é que faz o dão Quem me criticou agora admira tudo Na vida tem o seu tempo Acho que agora é o meu momento Viver o passado atrasa o futuro O vento só leva a folha e as cegas Mentira ajuda e a verdade machuca Mas o tempo graça o seu futuro Encontre o apoio de ela e você Dinheiro compra cama mas não sono Amigo King desprete e frana Everybody assuma o trono Everybody assuma o trono Everybody assuma o trono Da Sem Limites Produções Essa coda jogatta tá na banda que faz Tudo é Camarão Pirueta! Corazê! Faz Pirueta! Pirueta, que a mão vai ser pirueta Pirueta, que a mão vai ser pirueta Pirueta, que a mão vai ser pirueta Essa é igual a tomada na banaca faz Vai profeta Essa é igual a tomada na banaca faz Loide do quilambo Essa é igual a tomada na banaca faz Da bolota Essa é igual a tomada na banaca faz Cebolinha, Mônica Xipepa Pirueta, que a mão vai ser pirueta Pirueta, que a mão vai ser pirueta DJ Go Pirueta, que a mão vai ser pirueta Vai chacena, pirueta, que a mão vai ser pirueta